É de quatro que ela se amarra, vai sentando novinha sacaba Se a pluma no colo do preto, na onda da bala vai ser machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Cultificante com a toda mulher, ela toma a hora que quiser Pode de novo jeito novinha, abrindo a boquinha de forma sincera Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Bato, bato, me abriga bem na tua cara, só pra você não ficar na espera Toma, 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 toma E tá bom, gostei Leite na boca dela Leite na boca dela Ela quer leite na boca dela Leite na boca dela Ela quer leite na boca dela Vai, 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 toma, 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 toma Leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela É de quatro que ela se amarra, vai sentando novinha sacaba Se a pluma no colo do preto, na onda da bala vai ser machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Cultificante com a toda mulher, ela toma a hora que quiser Vai pedindo com jeito novinha, abrindo a boquinha de forma sincera Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Bato, bato, me abriga bem na tua cara, só pra você não ficar na espera Toma, toma, toma E tá bom, gostei Leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela Leite na boca dela